Mais um capítulo na saga Gugu e Tiago Salvatico. Pá, mas não acaba nunca. Esse final de semana o Salvatico deu uma entrevista exclusiva de mais de meia hora pro Léo Dias. Pá. Numa entrevista com o Léo Dias, Tiago Salvatico revelou detalhes sobre sua vida íntima com o Gugu Liberato. Quer ver? Ah, Barreto, eu vou botar o áudio aqui, tá? Tá. Tem aqui um teaser aqui, vamos ouvir aqui basicamente o que ele falou pro Léo Dias. Estamos na Europa, estamos em Portugal e o Tiago mora na Alemanha. Nós vivemos quase nove anos juntos, terminou porque ele faleceu. Viu? Sabe aquela dor que te tira o ar? Eu e o Gugu viajamos mais 50 países juntos. Tem o Gugu que tá na frente das câmeras que alegrava milhões? Tem. Mas tem o Antônio, o Toninho, aquela pessoa que só eu conheço. Aquela pessoa que dormia comigo. Toninho. Léo, quem não me conhecia era a mídia. Os amigos do Gugu conheciam. Gugu, todos os amigos dele. Nós jantamos um dia antes do falecimento dele. Pá. Então assim, nós dividia tudo, Léo. Ele me ajudou a fazer o meu e ele falou que iria fazer o filho dele. O testamento. Ah, sim. É triste. Alguém tirar alguém da tua vida simplesmente assim, tirou. E eu agora tenho que... Cara, com tudo essa é a consequência das pessoas acharem que eu tô expondo uma coisa que... Eu daria tudo que eu tenho pra ter ele aqui do meu lado. E não essa cama. Pô, cara, tá... E a trilha, tu viu? A trilha é forte, impacta, né? Esse é o teaser, né? A notícia, o vídeo em si tá lá. 30 minutos. O vídeo diz que vai recorrer à justiça e vai provar que eles tinham uma relação amorosa. Vivemos quase nove anos juntos. Terminou porque ele morreu. E o Salvatico, ele peca no plural, né? Bota no nome pra tu ver que ele dá uma... Mas tem o Antônio, o Toninho, aquela pessoa que só eu conheço. Aquela pessoa que dormia comigo. Léo, quem não me conhecia era a mídia. Os amigos do Gugu conheciam. Todos os amigos dele. Os amigos? É, ele dá uma... Nós jantamos um dia antes de ele dar o falecimento dele. Olha aí. Foi ele que falou. Vai, Tiago, amanhã eu vou ter que arrumar o ar lá em casa. Não tá gelando. Ele me ajudou a fazer o meu. E ele falou que eu queria fazer o dele. É triste. Alguém tirar alguém da tua vida simplesmente assim? Ah, você é brabo. Tirou. E eu agora tenho que... Cara, com tudo essa consequência, as pessoas acharem que eu tô expondo uma coisa que... É foda. Tá sofrendo, né, cara? O cara era apaixonado pelo cara, né, meu? Pô, o cara foi, né? É óbvio que é ruim, né? Esse programa apoia essa relação. E a gente acha que o Tiago deve ser compensado da maneira correta. Nove anos de relacionamento. Que isso? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabia. E a família do Gugu se pôs ao lado dele, tu viu? Do Salvatico? Sim. Do Salvatico. Quem parece que tá contra é a esposa, a ex-esposa do Gugu. Ah, sim. Mas o resto da família parece que apoia ele. Falam, não, é isso aí mesmo. O Salva tava com o pai e é isso aí. Mas vamos deixar o Gugu descansar, né? Pô, por favor, né, cara? Deixa o Gugu descansar. Mas enquanto essa notícia estiver viva... Descansa, Gugu. A gente vai trazê-la aqui no Cacha Preto. É, porque isso faz parte... Interesse público. É, quem olha só isso agora, por exemplo, não sabe que a gente noticia todos os fatos desde o início do programa. Um gol! Desde o início do programa. Desde o primeiro Cacha Preto, ou o segundo Cacha Preto. Primeiro Cacha Preto. A gente fala do... Foi desse supertão, né? Foi. Cara, que choque, né, cara? Maior... Pô, cara. É. Assim, depois do Silvio Santos... Top 5. Vamos pegar aqui, ó. É Silvio Santos, Faustão, Gugu, Luciano Huck, né? Ah, boa. Bem lembrado. Ah... Tem um... Vamos! E... Vamos aplaudir! Estava no hospital, viu, né? Não brinca. Foi internado. Está na hospital. Raul Gil. Raul Gil. Raul Júlia. Mas eu acho que o Raul não pega... Raul Júlia marchou, né? Marchou! Pá! Depois do Street Fight. O Van Damme deu no pé da orelha dele e ele se derreteu. O Raul Júlia fez o Mestre Bison com um estágio avançadíssimo de câncer. Sim, porque ele... Por causa que os filhos dele gostavam muito do Street Falcons. E aí ele falou, eu vou fazer. É um baita filme esse do Street Fight. Tem o Blanca, né? Tem. No Street Fight. Bota ele dentro de uma cabina lá e ele sai verde. É bom esse filme. É bom esse filme. Faz tempo que eu vi, mas é legal esse filme. Eu me lembro desse filme. Van Damme é um... Era o meu favorito. Entre o Stallone, o Neger, o Schwarzenegger e o Van Damme era o Van Damme. O meu favorito do Van Damme é o Grande Dragão Branco. Aqui é do... Que ele é o Frank Dux. Que ele luta com... Cada lutador tem um estilo. Sim. É um cara de vários lugares. Sumo, boxe. Sumo, boxe. Muay Thai. Muay Thai. O cara de... De rua, briga de rua. Sem kimono. E ele tem que ganhar o campeonato. Aí o cara atira areia na cara dele no final. E ele fica cego. Consegue ganhar do chinês lá. Ele vê pelo cheiro. Aí ele sente o cheiro. O chinês não tinha lavado o cu ainda se ele sentiu. O cheiro de cu é... Sente a léguas. Exatamente. Exatamente.